E fala galera do canal, se você ainda não é inscrito, já escreve aí, beleza galera? Tô aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, tô trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês Mini Update, mais novo código top pra vocês Então, vocês sabem que esse jogo é incrível, esse jogo é muito top Se vocês quiserem mais vídeos desse jogo, já vamos deixar o like, compartilhar, inscrever no canal Ativar o sininho pra mais vídeos de Anime Defendries É, Anime Def... Def... É, Defendries, é do jeito que vocês acharem melhor É o Defensores de Animes Então, gente, é o seguinte, houve uma Mini Update aqui nesse jogo incrível Que eu vou estar falando pra vocês a partir de agora Eu não consegui nenhum mítico, né? Vocês estão vendo aí, ó, não consegui nenhum mítico, nenhum mítico mesmo Tá vendo aqui, eu tenho várias coisas aqui, estrela, porque eu faço muitas coisas incríveis É, tipo, por exemplo, eu faço muitos desafios Em um em uma hora eu faço desafios, ganho muitas estrelas Aqui em unidades, vocês estão vendo que eu tô com a unidade lendária Unidade épica, unidade lendária e unidade épica Essa aqui é muito bom, é épico, mas é muito bom Então, gente, é o seguinte, vamos clicar aqui na loja Não, na... aqui nessa aqui, né? Tipo um redemoinho, né? Vamos agora clicar aqui, antes de passar o novo código, falar sobre essa Mini Update Vamos clicar aqui, cadê Marcos Drummond? Aqui, invocação, pronto, ok Cheguei em invocação, vamos ver se eu consigo algum pelo menos... É, vocês me perguntaram, Marcos, como é que faz pra conseguir muito mais muita... É, que eu posso dizer pra vocês Como é que faz pra conseguir... Olha só, gente, ó, vamos passar rápido Eita, eu não consegui basicamente, não Piedade lendária Piedade mística é 120 de 400 Ainda falta muito, eu consigo muito... É... Muitas gemas, muitos diamantes Como é que faz pra conseguir muitos diamantes? É muito simples, eu vou estar trazendo em outro vídeo Muitas dicas importantes de como vocês conseguirem E agora ficou mais fácil depois desse... É... Dessa Mini Update que eu vou estar falando agora pra vocês, gente É... Vou estar falando agora deste Mini Update que aconteceu aqui no Anime Defenders É isso aí Beleza? Então vamos lá, gente, ó Primeiro, a única... A primeira coisa que aconteceu foi o código novo Eu vou estar trazendo este novo código Mas também vou ficar falando Pra colocar o código é simples Clicar nesses três pontinhos Clica em códigos E agora coloca este código aqui, ó Novo código, mas todos os códigos ativos pra vocês, beleza? O código é fácil, é rápido E é só colocar A-D-O-N-T-O-P A-D-O-N-T-O-P Então, gente, ó... Chances As quests De charges, né? No caso Aqui, se você clicar aqui, ó... Invocação Tabela desafios Modo story E aqui tem as missões Agora mudou, gente, ó... As missões mudou Porque agora, ó... Infinite Mode 15 Wave Quest De 100 foi pra 200 Tipo aqui, ó... Vamos lá, infinito Aqui, ó... Tá vendo? Num 15 Wave Complete 15 Wave Mudou agora pra 200 Era 100 Então, essa mini update Pra você conseguir mais gemas Aqui, ó... Tá vendo? De 100 foi pra 200 É moeda As gemas As diamantes Infinite Mode De 30 Wave Quest De 150 foi pra 300 Por exemplo, ó... Infinite Mode 50 West De 30... Ó... De 15... Ó... Tá vendo? Curse Academia Infinite 1 Quer dizer o quê? De 15 De 15 Foi pra 100 De 100 Ou de 30 Foi pra 300 E de 50 Wave Quest De 350 Pra 500 gemas Então, vai ajudar demais Pra quem não tava fazendo Infinite Mode Então, isso vai ajudar demais E você ia reivindicar Muitas gemas aí Pra tá conseguindo Os melhores personagens E aí, também Teve o Infinite Mode Total de gemas Drop Optal Wave 10, 20 40 gemas Optal Wave 20 Total 90 Pra 150 O Up Do Wave De 480 Pra 600 Então, agora As Wave 50 Overwards Ingress 300 gemas Wave Do 12 gemas Wave E no novo código Como eu falei pra vocês Vamos ver o que é que a gente Ganha nesse novo código Vamos clicar Aqui No novo código De novo Códigos E vamos colocar Adopt Me Ganhou 250 gemas Adopt E as missões Como vocês falaram Aqui em andamento Diário Já reivindicado Tá vendo Aí Todo dia É 3 horas Tipo daqui a 3 horas 1 hora da tarde Todo dia Eles Eles coisa Eles Tira né Eles Atualizam E aqui O Infinite Mode Então Tá vendo Aqui Em andamento Mob City Infinite Em andamento Curse Academia Infinite Weird More Villange Evindicado Só tem Essas aqui Completa Infinite 1 2 E aqui É o infinito Pra tá conseguindo As missões De Infinite Mode Beleza Muita gente Me pergunta Marcos Você vai trazer Mais vídeos Desse jogo Sim Próximo vídeo Vai ser Muito específico Porque vai ser Muito bom É Pra vocês Terem noção Se eu clicar Aqui Tá vendo Aqui Que eu estou Em modo Infinito Se eu clicar Aqui no normal Com certeza No modo Infinito Só tem Duro Agora Se você Clicar Aqui Modo Infinito Duro Só tem No difícil Então Eu não Vou chegar E dizer Pra vocês Na Widmin Villange É Na Widmin Villange Nível de eliminado Seis Agora Vamos clicar Em confirmar E partiu Deixa eu ver Se alguém vai mais eu Ok Infinite mode Alguém Widmin Villange Será que tem A missão De Widmin Villange Não Ah já consegui Pera aí Sai Pronto Vamos então Tem duas missões Que é no caso A Curse E a Mob City Mob City E a Curse Vamos Cidade Magia E a Mob City Tá vendo É Tá desbloqueado Desbloqueados Vamos no modo Infinito Duro E selecionar Mob City E a Curse Ó Sensacionalmente O jogo Vai É muito top E isso Ajuda demais Ó Cidade de Magia Modo Infinito Modo Difícil É complicado Pra mim Né gente Pra vocês Terem noção É muito complexo Porque aqui Tá vendo Já consegue Ó Você já sabe Quanto a gente Vocês vão ganhando Tá vendo Eu já Eu Exatamente Não vou colocar Ó Vai o pano Só rapidamente Gente Então já Vou colocar Um personagem Aqui Já vou Colocar E é difícil Gente No modo Difícil Vamos colocar Aqui a Bulminha Né Porque tem Outro personagem Que dá Muito Form Mas eu Não trouxe Então o que Vocês devem fazer É fazer As missões Diária Diária Semanal E Infinite Mold Vou clicar Aqui De novo Colocar O 2 Sinceramente O 2 É muito Bom Ok Agora E sempre Colocando As Bulma Porque as Bulma Se você Colocar 3 E for Farmando Aqui Tome Farmando Aqui Consequentemente Não tá Passando Nenhum Personagem Tá vendo Esse personagem Ele dá 35 Para eu 2 Aqui 150 Ok 900 1300 Ok Agora Da próxima Vez Vou dar Um Prequedo Aqui Na Olha que Nada Ver Gente É Pra não Dar Copyright Como Vocês Sabem E Agora Vamos clicar Aqui Mais Uma Vez Pronto Mais Uma Vez Vamos Dar Um Prequedo Aqui Vamos Lá Eita Os Personagens Já Estão Passando Será Que Pronto E E Você Você Eu Vou Dar Formada Aqui Em Você E Necessariamente Eu Tenho Que Dar Formada Nos Personagens Mesmo Personagens Não São Bom Vocês Comenta Nos Comentários Gente Quer Mais Mais Vídeo Desse Jogo Incrível Gente Comenta Nos Comentários Pra Trazendo Tá Trazendo Jogo Incrível Sensacional Pra Vocês Né Porque Aqui Eu Digo Esse Jogo Eu Amei Demais E Chegar Longe Então Vamos Dar O Priguede Aqui Pronto Já Deu O Priguede Máximo Nenhuma Buma Porque Aqui Ele É Muito Longe Pra Ir Então Ok Dá Pra Me Segurar Por Enquanto Socorro Pronto Vai Vai Marcos Deu O 17 Onda 12 Onda 12 Até Onda 30 Né Pra Ganhar 100 Vamos Lá Mais O Priguede O Máximo Agora Vamos Tá No Último Agora Dá Mais Um Priguede Doce Mob Ó Tanto De Personais Que Matei 20 Só 21 Monstro Ok Tem Pouco Monstro Então Que Tem Que Tem Não Tem Modo Infinito Eu Sei Mas Aqui Não Tem O Modo Aceleração Deixa Eu Ver Aqui Baixa Qualidade Ok Silencia A Música Saltar Automaticamente É É Acho Que Para Ver Se Consegue Passar Aqui Pronto Ok 2500 Eita Meu Deus do céu Eita Deixa eu focar Aqui Mais Um Aqui Opa Socorro O único Que Eu Não Tenho Não Buff Gente E Aqui Eu Tenho Que Focar Só Nenhum Ó Se Não Conseguir Destruir Aí Já Dizer O Nome Mas Não Pode Pronto Aqui Sim Pregrade Ok Ó Um Já Foi Você Vem Vem Onda 14 Concluído Upgrade 4000 Agora sim Agora vamos dar Upgrade Aqui Caçador De Dragão Vai Marcos Arruma dinheiro Porque as Bumas já estão Feitas Tem que ficar Ligado nisso Aqui Ixi Maria Agora pronto Só consegui Na onda 15 Será que Eu não sou Tão forte Assim Marcos Meu Deus Vamos colocar Aqui Mais um Aqui Deixa eu ver Se dá Para colocar Dá Ok Vamos lá 10.000 10.000 Pronto Agora vamos Colocar Deixa eu ver Aqui Um aqui Pronto Vamos colocar Aqui Vamos ver Até onde vai Esse personagem Meu Deus Esse personagem Muito forte E parece que ganha Mas volta Olha Eu vejo a vida dele Deixa eu ver Aqui de novo Ah já era Vamos tentar Não tem jeito A esperança É a última Que morre Pronto Olha só Gente Está indo rápido Mas É meio Grande Deixa eu só Colocar mais Aqui Já era Já era Mas é bom Gente Eu entender Que Limite máximo De unidades Ok Então é isso Gente Vamos deixar o like Vamos se inscrever No canal Ativar o sininho E vamos Para os últimos Códigos A partir de agora Que eu já perdi Beleza Vamos lá Então gente Coloca o código Release 2024 O som muito alto Beleza O somzão Agora ficou bom Para vocês Usar Release 2024 500 gemas Beleza Mais um código Para vocês Coloca o código Simplesmente Subcol Laili Subcol 50 gemas 50 gemas 50 diamantes Para você estar Tentando pegar Os melhores personagens Beleza Já consegui um épico Mais um código Sensacional Para vocês Vamos ver O que a gente Vai ganhar Já tem um Youtube gringo Sub2 Toandboy Game Mais 50 Esses códigos Eu tenho certeza Que é de youtuber E esses Youtuber E essas pessoas Que conseguiram Tipo O Dark Juan Conseguiram Antecipadamente Jogar o jogo Não sei se Exatamente Chegaram Em vantagem Eita Entrar no Grupo Dá 50 gemas Beleza Então Sub2 Toandboy Game Agora vem Só código Que é de youtuber Então coloca aí Claro Sem o espaço Sub2 Bom Sub2 Eita Sub2 Mos King Sub2 Mos King Mais um código Youtuber Aí Certeza que é mais um youtuber Vamos mais um código Colocar o código aí Sub2 Mox Sub2 Karim Maquete Sub2 Karim Maquete Do jeito que está aí Zanzão Bonitão Lindão Mais 50 Estou falando para vocês Que é só código Que vai te dar 50 diamantes Então 220 Mais um código Mais um código fenomenal Para vocês Vamos lá Sub2 Jones Sub2 Mais 50 diamantes Sub2 Jonas Lê Y Z L Y Z Mais um jogo Incrível Mais um jogo Sensacional Mais um jogo Top demais Beleza Colocar esse código aí Sub2 Jonas Lê Sub2 Sub2 Time Sub2 Rick Meu Deus Será que não vai dar 500 Sub2 Rick Time Sub2 Rick Time 320 Esmeraldas Eba Então Sub2 Rick Mais um código 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 Para vocês Beleza E agora Mais um código Sensacionalmente Muito top Sub2 Nag Blocks Mais um código De 50 gemas Então Vários códigos Só tem um código Que está bom Que é o Primeiro Que eu passei Para vocês